Volkswagen. Mais tecnologia, mais design, mais performance. Mais que SUV. SUVW. Boa noite. Como antecipamos ontem aqui no Jornal da Globo, a movimentação de última hora do governo para incluir no orçamento do ano que vem R$ 1,7 bilhão destinados a aumentar os salários dos policiais federais deflagrou uma corrida de outras categorias do funcionalismo. Na Receita, em protesto, mais de 500 ocupantes de cargos de chefia pediram para sair. Em nota, o sindicato que representa os servidores do Banco Central disse que reajustes devem ser para todas as carreiras, não só para a PF. Você vai ver também. Desigualdade na saúde. Levantamento da Fiocruz mostra que municípios mais pobres têm taxa de vacinação menor. O que está por trás de uma consulta pública que o governo diz que vai fazer antes de autorizar a imunização de crianças. França começa a aplicar a vacina na faixa dos 5 aos 11 anos. Detalhes de estudo preliminar apontando que a Ômicron matou menos do que outras variantes na África do Sul. Solidariedade, único alento para os paulistanos em situação de rua, população que cresceu muito durante a pandemia. Desemprego e inflação derrubaram a confiança do consumidor em 2021. E em Nova Iorque, o Jardim Botânico do Brooklyn, iluminado para o Natal. São quase dois quilômetros de caminhada, iluminados por mais de um milhão de lâmpadas. O Jardim Botânico do Sul Abertura do Sul Abertura do Sul